Nessa moda de viola, eu agora vou votar As namoradas que eu tive nessa grande capital A primeira namorada morava no Benencio A marvada me deixou, fiquei falando só assim Namorei um montareto, essa morava na lava Quando nós saí a passear, só queria descer o araba E outra namorada, na zona do bom vencido Por causa dessa marvada, eu já lembrei que o desvio Na zona do caro em pé, também fico bem amado Quando foi de madrugada, ela fugiu por sojá Namorei uma morena, essa morava na fina Telefomava e senta o meu peito, hoje não tem Eu deixei outra morena, lá no bairro de Santana Coitada da farmacinha, só vinha pão de banana Namorei uma entalhaninha, que era a gente nem pimenta Essa morava no praio, só queria conhecer o lento Mas ela era só que eu falei, o irmão do Tumbal Namorei uma portuguesa, lá no bairro de Pinheiro Gostava de andar de ponte, se casou com uma torneira Namorei uma espanhola, natura da Catalunha Pensando que eu fosse e foi, ela quis me pegar a unha Só pegou sem ninguém, é verdade Na zona da barra puta, disse outra namorada Era uma negra pingueira, só sentia na faculdade Negócio de casamento, já deitar que já pudei Sempre tanta namorada, com nenhuma amiga Sobhi Saúde Amém Amém C spot